Fiquem agora com a música Vida, interpretada pelo cantor Marco Mansoro, composição dele, gravação do álbum Asas, lançado em 2016. Poderia ser mais calma, simples e harmonizada Viver não é uma tarefa comum A vida manda e põe a coordenada Nossas vidas se entrelaçam Completam-se e vão na mesma estrada A vida merecia ser mais longa Dar e vender saúde e inteligência Que bom se a vida fosse planejada Desfrutada com muita paz Viver é a maior de todas as artes A mais complexa e importante ciência Nossas vidas são idênticas Quando lutamos por sobrevivência Viver, às vezes dá medo Mas a fé deve ser perseguida Pois mais do que apenas viver Queremos o que há de bom nessa vida Queremos o que há de bom nessa vida Seria melhor Se houvesse paz E se a vida fosse mais divertida A vida precisa do prazer A vida precisa do prazer Com sentimentos e ser colonida Viver, às vezes dá medo Mas a fé deve ser perseguida Mas a fé deve ser perseguida Pois mais do que apenas viver Queremos o que há de bom nessa vida 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 Viver, às vezes dá medo Mas a fé deve ser perseguida Pois mais do que apenas viver Teremos um guiar de bom nessa vida Viver, às vezes, está medo Mas a fé deve ser perseguida Pois mais do que apenas viver Teremos um guiar de bom nessa vida A música acalma o coração É o que mostra uma pesquisa feita com pacientes Que tomam remédios para hipertensão 37 pessoas participaram do estudo Cada uma tomou o remédio contra a pressão alta E, em repouso, teve os batimentos cardíacos medidos Durante uma hora Primeiro em silêncio, sem a reprodução de música Num outro dia, os pacientes repetiram a experiência Tomaram o remédio e foram monitorados Mas agora ouvindo música instrumental E a música fez toda a diferença Quando eles ouviram música e tomaram medicamento O efeito do medicamento no coração Foi mais acelerado e foi mais intenso também A pesquisa constatou que a música instrumental Agiu diretamente no sistema nervoso Ajudou a desacelerar os batimentos cardíacos E a diminuir a pressão arterial Já existiam estudos relacionados aos efeitos positivos Da musicoterapia no tratamento de pacientes hipertensos Mas ainda não estava claro que a música Podia influenciar no efeito da medicação Resultado que esta pesquisa mostrou ser possível Os pesquisadores também acreditam Que a música tem efeitos no intestino E isso ajuda o tratamento Existe um nervo chamado de nervo vago Quando ele é ativado, ele relaxa o coração E quando ele é ativado, ele também aumenta A atividade do sistema gastrointestinal Ele teve uma resposta mais intensificada com a música O estudo foi feito por pesquisadores da Unesp de Marília Em colaboração com a Faculdade de Juazeiro do Norte A Faculdade de Medicina do ABC E da Oxford Brookes University da Inglaterra A equipe já traça novos objetivos A partir dos resultados dessa pesquisa A música tem efeitos psicofisiológicos Que nós ainda estamos descobrindo E não podemos nem imaginar o poder que ela tem Agora quem canta é Marcos Viana E a música Serras Azuis Mais bela que mil diamantes Brilhando no sol da manhã Serras Azuis Uma joia do céu O anel das montanhas gerais Ótimo amor verdadeiro Resistir ao vendaval Das guerras e glórias Das lutas da história Da dor, fruta marca no mal Que força, que estranha magia Leva o homem e a mulher Sonho, paixão, fantasia É um jatinho é Se ela te quer Quem dera no fim dos meus dias Meus cabelos brancos A esposa Ao pé dessas serras Juntinho a ela Que mais pode um homem sonhar Eu, 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 eu Amém. 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 Fiquem agora com a música Faróis, com Marco Mansoro. Amém. 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 Nada interrompe o pensamento Quando ele quer voar O tempo não cala o sentimento A voz pode ecoar Palavras ditas pelo coração Não podem ser esquecidas Desprezam o tempo e a distância Podem curar feridas O amor se espalha ao vento Mas não se perde no espaço Recruta adeptos Cria mandamentos Rompe barreiras Vence o cansaço Nada é pior que o arrependimento Pois o passado não vai voltar Os sonhos são o acaleto Faz a mente suportar A vida quer o seu direito E dar chances à verdade Soltar de dentro do peito O ideal de liberdade A verdade está no que se sente E nada cala a emoção E nada cala a emoção Basta seguir a luz e ir em frente Acreditar nos faróis do coração 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 Nada interrompe o pensamento Quando ele quer voar 100% mais qualidade no ar Nada interrompe o pensamento No inferno Mas aí Passar a爱 came